Quando a gente conversa, contando casos, besteiras Tanta coisa incomum, deixando escapar segredos E eu não sei em que horas dizer me dá um medo É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem engano É que eu preciso dizer que eu te amo Tanto E até o tempo passa a restar Só pra eu ficar do teu lado Você me chora as dores de outro amor Se abre e acaba comigo E nessa novela, baby, eu não quero ser teu amigo É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem engano É que eu preciso dizer que eu te amo Tanto Eu já não sei se eu tô misturando Ai, eu perco o sono Lembrando em cada riso teu qualquer bandeira Ah, fechar e abrir na geladeira a noite inteira É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem engano É que eu preciso dizer que eu te amo Tanto É que eu preciso dizer que eu te amo É que eu preciso dizer que eu te amo Thank you very much I hope you like See you soon I hope you like